A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 11, a Gênese Espiritual, e hoje nós vamos estudar o item 48 do capítulo 11. Lembrando sempre, amigo ouvinte, internauta, é importante vocês terem essa informação. Nós estamos fazendo o nosso estudo, acompanhando a quarta edição, a tradução da quarta edição da obra Gênese. Porque da quarta para a quinta, há uma diferença entre os livros. Então, há uma diferença substancial, até inclusive da organização dos capítulos. Então, seria interessante para você acompanhar o nosso estudo, você ter a tradução da quarta edição. Só você observar lá na frente do livro, normalmente vem ali informando que edição é aquela que foi traduzida. Porque há uma diferença e você, em algum momento, vai haver uma confusão entre o que nós estamos falando aqui, ou lendo, com o que você vai encontrar. Porque há, inclusive, uma divergência dos capítulos. Então, nos programas anteriores, nós estamos estudando aqui o capítulo 11, a partir do item 42 e seguintes, que é a doutrina dos anjos decaídos. Kardec explica essa teoria dos anjos decaídos, que ele tinha lançado uma teoria em 1862 na Revista Espírita, sobre o que a teologia católica e protestante falava sobre esses anjos que teriam se rebelado contra a lei de Deus, e sido expulsos do paraíso e cometido o pecado original. Então, Kardec vem fazendo toda uma construção, informando que, na verdade, esses espíritos não eram esses anjos, e sim espíritos com uma evolução intelectual desenvolvida, e que habitavam mundos com uma certa condição, e que, na transição desses mundos, nesse projeto de evolução desses mundos, eles não acompanharam essa evolução, permaneceram rebeldes e, sendo um obstáculo a essa evolução, se sentiram deslocados, e aí eles são convidados, são convidados automaticamente, e no nosso caso aqui específico, foram convidados a encarnar aqui no planeta Terra, e, com isso, se sentiram, cria-se essa ideia do pecado original, que foi o erro que eles cometeram, a rebeldia que eles cometeram lá nesse sistema de capela, que é da raça adâmica, cometeram essa rebeldia nesse planeta do sistema de capela, e, por isso, a ideia do pecado original. E a ideia também do paraíso perdido, é porque esses planetas, esse planeta, ele tinha uma condição física e material, e de população até melhor do que a nossa, mas, por conta disso, eles são obrigados a encarnar num planeta primitivo, que era a nossa condição na época, e aí ficaram com essa ideia do paraíso perdido e do pecado original. Explicamos também que isso não significa que o espírito tenha regredido, porque isso fosse uma contradição à lei de progresso, não é isso. Houve, sim, um prejuízo do ponto de vista material, mas, do ponto de vista moral e intelectual, não houve nenhum prejuízo para esses espíritos. Essa conquista continua com eles ainda. Então, só houve, sim, eles perderam aquele conforto e aquela condição material melhor, essa condição material e física daquele planeta. Então, explicamos também, nos programas anteriores, que houve uma promessa para esses espíritos de que Jesus seria o salvador, que haveria um salvador entre eles, e aí fizemos até também, Kardec faz uma relação que isso implicitamente está confirmando a lei de reencarnação, porque como é que você vai enviar um salvador para uma alma que ainda não está criada, ou para aquela que morreu e que teria acabado com a morte. Então, implicitamente, isso está dizendo, tacitamente, está confirmando a teoria da lei de reencarnação e confirmando também a bondade e os atributos de Deus. Então, amigos ouvintes, nós vamos continuar aqui a partir do item 48, e Kardec diz o seguinte, Um exemplo familiar marcante por sua analogia tornará ainda mais compreensíveis os princípios que acabam de ser expostos. Então, ele está falando desses espíritos, ele falava no item anterior, que, na verdade, não teria como também, e essa ideia do pecado original, de nós respondermos, porque a teoria também diz isso, nós estamos respondendo pelo pecado de Adão e Eva. E isso também é um contrassenso à lei de Deus, e até a lei civil e dos homens, porque ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que não cometeu. Então, esse pecado, alguém só vai reparar, alguém só vai espiar algo que cometeu. Ninguém pode fazer uma reparação do que não prejudicou. Ninguém pode regenerar aquilo que estragou. Ninguém pode ser responsabilizado por um crime ou um erro que não cometeu. Só vai ser responsabilizado se nós, de alguma maneira, participamos ou demos causa daquilo. Então, as expiações, elas são consequências de erros individuais ou coletivos nossos, mas que cada um colaborou para aquilo. Então, é por isso que a reencarnação se confirma. Mais ainda, porque a gente não tem como ser responsabilizado por erros que não fizemos. E nisso, esses espíritos cometeram aqueles erros lá, no sistema de capela, e aí eles são convidados a vir aqui para a Terra para ajudar a desenvolver a Terra. Então, Kardec traz um exemplo para fazer essa analogia. Um exemplo material de um caso real com essa teoria, com essa confirmação dos exilados de capela. Um exemplo familiar marcante, por sua analogia, tornará ainda mais compreensíveis os princípios que acabam de ser expostos. ou seja, citamos exemplos nesses espíritos que foram exilados de capela, exilados entre aspas, e convidados a ajudar no progresso material, intelectual e, até certo ponto, moral, porque eles já tinham algum algum progresso nesse sentido. Então, eles são obrigados a nos ajudar aqui. Então, ele diz o seguinte, num planeta completamente primitivo. Um exemplo familiar marcante por sua analogia, tornará ainda mais compreensíveis os princípios que acabam de ser expostos. Em 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou para Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. A sua chegada, o comandante da colônia lhes dirige uma ordem do dia assim concebida. Mas vamos ver primeiro, aqui tem uma nota de Kardec que diz o seguinte, a Nova Caledônia, que era a fragata Ifigênia, levando 291 homens para Nova Caledônia. É um território ultramarino pertencente à França, situado no sudoeste do Oceano Pacífico a leste da Austrália. Compreende a ilha da Nova Caledônia, descoberta pelo navegador inglês James Cook, em 1774, que a batizou com a antiga denominação romana da Escócia, Nova Caledônia, e uma quantidade de pequenas ilhas e arquipélagos. Nova Caledônia foi anexada à França em 1853, e para lá eram enviados os condenados a trabalhos forçados. Então, era uma colônia, eram ilhas que acabaram sendo agregadas ao... foram anexadas ao território da França em 1853. Então, para lá eram enviados os condenados, os criminosos, para trabalhos forçados. Então, em maio, em 24 de maio de 1861, ou seja, alguns anos, oito anos depois que esse território foi anexado ao... ao país da França, uma companhia disciplinar composta de 291 homens através da fragata Efigênia chega a essa Nova Caledônia. Então, o comandante da colônia diz o seguinte, pondo os pés nessa terra longínqua, vós já compreendestes o papel que vos será estar reservado. A exemplo dos vossos bravos soldados da marinha que servem sobre as vossas vistas, ajudar-vos, ajudar-nos-eis a levar com sucesso para o meio das tribos selvagens da Nova Caledônia a chama da civilização. Então, olha o exemplo que Kardec está trazendo. Esses espíritos encarnados, reencarnados, cometeram delitos na França e eles são exilados do território francês, são levados para essa nova colônia, para esse novo território que foi anexado ao território francês e quando eles chegam lá, eles são avisados de que eles vão ajudar a levar o progresso ao meio dessas tribos selvagens que lá existiam. Ou seja, vão levar a chama da civilização é que esse coordenador, que esse chefe dessa colônia recebe eles dessa maneira, esse comandante. Vocês estão chegando aqui, vocês têm problemas lá com as leis francesas, mas vocês vão ajudar a desenvolver, a trazer a chama da civilização para o meio das tribos selvagens. E aí ele diz, eu vos pergunto, não é uma bela e nobre missão? Vós ireis desempenhá-la dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes, continua o comandante. Estou à frente deles, que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos, é uma segura garantia de que todos os esforços serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. E digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. Olha bem o que ele está dizendo, que a escolha dos comandantes e dos oficiais é uma condição segura, uma garantia de que tudo ali vai ser levado para que eles se tornem excelentes soldados e bons cidadãos, colonos honrados, se quiserem. Ele deixa claro, se o quiserem. Por isso que Kardec está dizendo que esse exemplo guarda relação com o processo desses espíritos exilados de capela. E continua o comandante, vossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em vossas mãos, ficais sabendo, ela será firme e inflexível, do mesmo modo que justa e paternal. Ela saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Então, aí continua agora já Kardec, né? Temos aí alguns homens expulsos pela sua má conduta de um país civilizado e mandados como punição para o meio de um povo bárbaro. O que o chefe diz a eles? Abre aspas, né? Vocês infringiram as leis do seu país. Lá vocês se transformaram em motivo de perturbação e escândalo e foram expulsos. Vocês são mandados para cá, mas aqui podem resgatar o seu passado. Aqui vocês podem, através do trabalho, conquistar uma posição honrada e tornarem-se cidadãos honestos. Vocês têm ainda uma bela missão a cumprir e a de levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa e saberemos distinguir os que procederem bem. Essa, de uma forma ou de outra, basicamente foi a mesma fala que Jesus teve por aqueles espíritos. Talvez ele não tenha falado com essas mesmas palavras, mas falou o sentido é o mesmo. Cometeram um erro lá, vocês vão para um local inóspito, um local difícil, um local primitivo, vão estar com espíritos numa condição ainda bem primitiva, mas isso é uma bela missão, porque vocês vão ter a oportunidade de reparar o erro do passado, o pecado original, que para esses homens, qual foi o pecado original deles? Foram os crimes que eles cometeram lá na França, e aí perderam o paraíso, que eles vão sair de uma França, numa condição, em 1861, e vão para um local, para uma ilha, para uma colônia, em que lá habitam ainda os indígenas, ou seja, numa condição bem ainda precária do ponto de vista material, mas ele diz, se vocês mantiverem a disciplina, se vocês corresponderem e cumprirem o que está sendo colocado para vocês, que vai ser severo, mas que vai ser justo, vocês vão ter um final feliz, vocês, entre aspas, vão conseguir aqui, desenvolver a sua missão, vão se dar bem, vão ficar assim, reparados e educados diante da lei de Deus, e aí Kardec continua, para aqueles homens lançados no seio da selvageria, a mãe pátria não era um paraíso perdido, por suas próprias faltas e por sua rebelião contra a lei, naquela terra distante, eles não são anjos decaídos, a linguagem do chefe não é igual a que Deus usou ao falar aos espíritos exilados na terra, desobedecestes as minhas leis e por isso eu vos expusseis do mundo onde podias viver felizes em paz, aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis pela vossa boa conduta merecer o perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa falta, quer dizer o céu, e aí Kardec continua, a primeira vista, a ideia da decaída parece contradizer o princípio de que os espíritos não podem retroceder, porém é preciso considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo, foi o que nós falamos desde lá do início que isso não pode ser considerado como um retrocesso o espírito ainda que numa posição inferior não perde nada do que adquiriu o seu desenvolvimento moral e intelectual Kardec ratificando aqui o que nós conversamos é o mesmo qualquer que seja o meio onde se encontre situado ele está na posição do homem comum condenado a prisão pelos seus delitos esse homem certamente encontra-se do ponto de vista social decaído mas nem por isso ficou mais estúpido ou mais ignorante então é tudo que nós falamos anteriormente esse retrocesso é só do ponto de vista físico é só do ponto de vista material mas ele não perde nada do ponto de vista moral intelectual porque isso é uma conquista do espírito isso é uma conquista do espírito não tem como haver retrocesso nesse sentido por isso que não há um contrassenso em relação a que a lei de progresso nos ensina então é importante fazer essa distinção até para que a gente às vezes não fique com essa mas será que isso não é um retrocesso aqui não Kardec explica isso para nós conforme a gente já vinha colocado então e voltando aqui ao exemplo que Kardec dá é que eles tiveram os espíritos exilados de capela cometeram erros lá e aí são exilados aqui para a terra e aqui tem essa nobre missão se bem compreendida de nos ajudar no nosso desenvolvimento no progresso da civilização da mesma forma como esses espíritos lá da nova caledônia que foram para nova caledônia e lá encontraram com tribos ainda com espíritos numa num estado de encarnação ainda reencarnação primitiva também aqueles que compreenderam bem essa missão conseguiram desenvolver o seu papel estão lá desenvolvendo o seu papel e é importante também a gente fazer aqui uma remissão ao livro A Caminho da Luz que o Emmanuel vai dizer os quatro grandes povos e as promessas do Cristo Kardec ele fala as promessas de Deus mas Jesus era esse enviado por Deus para fazer essa promessa o Emmanuel ele vai falar as promessas são do Cristo Kardec fala as promessas de Deus mas Deus fala através do Cristo aqueles povos então não quer dizer que um ou outro esteja errado não a ideia é de Deus mas quem é o emissário é o Cristo então onde você lê a promessa de Cristo você entende que Cristo é o enviado de Deus para fazer essa promessa que é a ideia a vontade do Pai Criador do Pai Supremo então o Emmanuel vai dizer que os quatro grandes povos que na verdade compõem essa gama de milhões de espíritos que aqui são convidados a encarnar e ajudar nesse processo de civilização do nosso planeta é a civilização egípcia a civilização da Índia os hindus a família indo-europeia e o povo o povo de Israel então são esses quatro grandes povos oriundos do sistema de capela que vão nos ajudar ao nosso progresso moral intelectual e também ajudar no progresso de um planeta melhor do ponto de vista físico do ponto de vista material que eles trouxeram muitas inovações e muitos conhecimentos ajudaram nas construções na engenharia na medicina numa série de fatores cada povo desse possuía uma característica distinta a civilização egípcia o Emmanuel vai dizer e a própria ciência comprova que eles tinham grandes conhecimentos na medicina grandes conhecimentos também de magnetismo no processo de cura tanto que a civilização egípcia é cercada de mistérios e até de um de um misticismo também por conta ali daquelas daquelas ideias lá que eles lançaram pragas enfim tem uma série de questões mas eles também acreditavam na reencarnação e desses povos eles são os primeiros a regressar para o sistema de capela são eles tinham poucas questões ali a serem a serem reparadas os seus erros não eram tantos mas eles são os primeiros que voltam para o mundo de origem por terem completado a sua missão aqui os hindus eles tinham a índia os hindus eles tinham um grande conhecimento na questão da meditação a sua característica era nesse sentido os egípcios tentavam voltar ao seu planeta de origem ao paraíso através dessa dos seus rituais da mediunidade que eles possuíam os hindus através da sua meditação aquele processo de meditação que era para ajudar o o o o o o povo era para se espalhar a família indo-europeia é aquela que atende o apelo de jesus e se espalha entre todo o planeta e desenvolve ali as suas construções e o povo de israel é aquele que vai desenvolver talvez fosse os mais radicais deles todos mas é aquele que tinha a ideia do deus único de todos eles é ele que vai introduzir essa questão da religião com uma profundidade maior e a ideia do deus único todos os outros ou seja cada um com uma característica específica mas amigos ouvintes nós chegamos ao final do nosso programa desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se deus quiser semana se deus quiser a rádio rio de janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Nádia do Couto Vale para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec Amados ouvintes paz e luz as nossas mentes e corações hoje e sempre no momento em que nós retomamos o estudo desta obra o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo a obra que contém a teologia espírita e nós estamos na continuidade do estudo do capítulo oitavo da primeira parte no qual o nosso querido codificador nos apresenta os anjos primeiramente a conceituação da teologia católica e agora estamos estudando as refutações que o nosso querido Allan Kardec apresenta a respeito das formulações dessa teologia católica nós já iniciamos esse estudo das refutações no item oitavo nós já vimos que a refutação se dirige no sentido de contestar o fato de que Deus efetivamente não criou uma corte de espíritos angelicais para adorá-lo e que está naturalmente isso decalcado nas experiências humanas e assim subsequentemente o item 9 que nós estamos agora iniciando com o nosso querido amigo companheiro José Carlos Leal que está aqui como conhecido de todos nós aqui pela sua contribuição a sua cultura vasta e consistente aqui pela Rádio Rio de Janeiro nós a conhecemos o José Carlos Leal é um mestre em teoria da literatura e é livre docente em ciências da literatura José Carlos Leal meu amigo meu irmão muito obrigada por estar aqui conosco partilhando os seus conhecimentos sobre anjos e depois na sequência os demônios nós sabemos que você tem amplos estudos nessas áreas e então vamos seguindo mas agora estamos nas refutações de Kardec alguns pontos da teologia católica neste item 9 diz-nos o nosso querido codificador e se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos oficiais e súditos que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do rei dos reis do que essa inumerável multidão de anjos que povoam céu e terra mar e abismos a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono esta citação Kardec faz está entre aspas ele está trabalhando aqui as considerações teológicas católicas e agora ele faz os comentários e não será rebaixar a divindade confrontá-la com o fausto dos soberanos da terra essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes falseia a opinião de sua verdadeira grandeza sempre Deus reduzido as mesquinhas proporções da humanidade atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores perenemente genuflexos ou de pé diante dele é emprestar-lhe vaidade e fraqueza próprias dos orgulhosos dos orgulhosos déspotas do oriente e que é que faz os soberanos verdadeiramente grandes é o número e brilho dos cortesãos não é a bondade é a justiça é o título merecido de paz do seu povo perguntareis se haverá algo de mais próprio a dar-nos a ideia da grandeza e majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte mas certamente que há e essa coisa melhor é apresentar-se Deus às suas criaturas soberanamente bom justo e misericordioso que não colérico invejoso vingativo exterminador e parcial criando para sua própria glória esses seres privilegiados cumulados de todos os dons e nascidos para a felicidade eterna enquanto a outros impõem condições penosas na aquisição de bens punindo erros momentâneos com eternos suplícios José Carlos e então houve um problema na história da humanidade que não era para ter acontecido mas tinha que acontecer isso é um paradoxo e aquele problema é esse quando o homem nos primórdios o início das civilizações quando o homem se torna um homem realmente responsável moralmente pelos seus atos ele topa ele encontra a ideia de Deus ele encontra a ideia de Deus por uma coisa bastante simples muito simples que é o seguinte há coisas que ele podia fazer tranquilamente e havia coisas que ele não podia fazer ele podia por exemplo plantar a semente mas não podia fazê-la germinar nem crescer ele podia receber a chuva mas não podia provocar a chuva ele gostava muito do sol no verão mas não podia fazer que o sol sumiço desaparecesse então havia forças maiores que ele invisíveis que ele não podia controlar então essas forças invisíveis e poderosíssimas ele chamou Deus e houve um segundo problema interessante também nossa linguagem toda é formada por metáforas e metonímias nós falamos por comparações e por extensões de significado é isso assim que nós falamos e quando o homem desce de falar de Deus ele tem um problema qual a minha referência isso essa força poderosíssima com quem se parece ele cometeu um erro tão grande tão incrivelmente grande que afeta-nos até hoje a nossa própria evolução foi quando ele comparou Deus consigo mesmo isso o nome disso é antropomorfismo não é? do grego antropós esse ser humano ele humaniza Deus e o pior é que por não ser um espírito evoluído que a terra não é nunca foi um planeta de espíritos evoluídos ele é de provas de expiações ele pegou ele colocou em Deus o pior de si mesmo como diz Kardec você também leu aí o ódio a maldade a ira a violência além de atos bons também é uma gangorra o homem como Deus também é essa gangorra o Deus bíblico por exemplo é poderoso demais na feitura dos males tanto quanto na feitura dos males pelos judeus essa particularidade exclusivismo do Deus de Israel voltando a nossa questão ao fazer isso ele imaginou o seguinte Deus é muito poderoso muito poderoso então ele deve parecer com os poderosos que eu conheço e como é que são os poderosos eles moram em casas pequenas meia-águas não eles moram em palácios então os templos egípcios por exemplo são palácios tanto é que as casas operadas sumiram todas mas estão lá os palácios estão lá dos deuses dos deuses porque visava a eternidade então Deus quando viesse à terra não podia morar numa casinha humilde porque ele era poderosíssimo e logo em seguida ele deveria ter serviçais nesses palácios vieram os sacerdotes os trinchadores dos sacrifícios enfim todos aqueles que colaboravam para servir esse Deus do ponto de vista material porque ele é material como nós somos também materiais para esclarecer o nosso ouvinte você querido que está nos ouvindo você falou de trinchadores que conceito é esse? eram os homens que cortavam as carnes para o reino tanto as carnes do sacrifício quanto as carnes também dos alimentos para a culinária dos sacerdotes voltemos porém a nossa questão depois deslocou-se para o céu como é que Deus vivia no céu? aí se pega o modelo olímpico que é o modelo grego pelo modelo grego os deuses vivem em perfeita felicidade harmonia no Olimpo chefiados por Zeus e vivendo de tal maneira que a cópia que eles têm é a cópia dos seres humanos que viviam também nos tempos gregos então tinha que ter serviçais claro e muitos serviçais como os reis também tinham e os anjos surgem exatamente nesse momento em que a imaginação humana trabalhando analiticamente ou comparativamente faz com que se crie uma corte para Deus como os potentados da terra também têm as suas cortes só que as cortes divinas foram criadas para isso e foram criadas perfeitas isso é que é interessante porque Deus é perfeito é claro então a sua criação primeira os anjos são criações perfeitas agora o interessante é que essa perfeição é discutível porque um deles exatamente um líder o mais belo de todos Lúcifer Lúcifer é um homem muito bonito Lúcifer você não tem coragem de pôr no seu filho esse nome mas ele é bonito até porque a etimologia da palavra Lúcifer tem uma uma raiz aí com luz é lux é lux na fé luz é Lúcifer portador exatamente aquele que tem luz e justamente paradoxalmente é a palavra grega é o signo de luz de Lúcifer é fósforo é quando você acende e traz a luz então o portador da luz esse espírito segundo os teólogos os demonólogos também os angiólogos acabou se tomando por inveja fica invejoso de Deus o interessante é que não fica só ele invejoso fica todo o grupo dele faram até em 600 mil demônios há quem estenda esse número para quase um milhão de demônios então não era só ele que era imperfeito ele conseguiu seduzir os anjos contra Deus exatamente ele foi sedutor até porque era muito bonito se seduz os anjos contra Deus é porque nele havia a semente da discordância a semente do caos então não era perfeito o ser perfeito já superou tudo isso nele não habita a maldade não habita a mentira mas em Lúcifer habitava ele convence a esses que formam um exército contra Deus contra Deus vocês veem que estamos no plano da mitologia um ser humano que tem alguma formação e que pensa e reflete que isso não tem sentido a não ser na linguagem do mito aí sim na verdade eram anjos nesse número que você disse que os especialistas vão divulgando eram anjos que se rebelaram você está ouvindo o programa luz na penumbra com estudo do céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec na apresentação na apresentação de Nádia do Couto Vale pois é José Carlos então esse número que é um número que é variável mas certamente é um grande número não é isso? é um número bastante grande então eram anjos que estavam angelicais mas depois por dificuldades de inferioridades morais inveja e tudo se rebelaram contra Deus fizeram um motim e quiseram contrapor-se a Deus quem sabe até assumir o comando que Deus exercia a ideia seria essa mas do outro lado seguindo o zoroastrismo Deus também tinha um exército e ele entrega esse exército ao comando um general um arcanjo um super anjo chamado Miguel é esse anjo que na igreja você vê um quadro em que ele aparece de pé segurando uma balança no chão tem o demônio ele pisa no peito do demônio ele é o vencedor do mal do mal e ele vence as tropas de Lúcifer e Deus então por castigo nem sem ouvir as razões de Lúcifer deveria ter as suas razões para isso o expulsa do céu para o infraernos região no fundo da terra que deu a palavra inferno onde ele tem todo o poder e o interessante agora é que ele vai comandar o inferno com um poder terrível de atrapalhar o projeto divino e ele luta com Deus e seja uma participação do zoroastrismo nesse pensamento pela alma do homem daí a salvação e a perdição salvos estão aqueles que optaram por Deus e perdidos aqueles que optaram pelo mal pelo demônio e colocou junto a nós interessante um anjo custódio o que é custodiar? é guardar tomar conta de então esse anjo custódio toma conta da gente mas só que ele não é muito eficiente que a gente comete muito mais enganos do que acertos em função de uma coisa também interessantíssima que vale a pena mais tarde mais à frente conversar chamada livre-arbítrio esse é o grande problema quando Deus nos dá livre-arbítrio nos dá até a liberdade de fazer o mal assumindo responsabilidades desse ato mas nós temos essa liberdade mas ele dá essa liberdade inclusive para nós optarmos pelo mal mas ele já desenhou mecanismos autorreguladores no universo de maneira que o mal não vença sim mas isso o homem não sabe pois é Hitler não sabia não sabia disso Stalin não sabia disso então os grandes ditadores que ensangrentaram a humanidade estavam muito ligados a essa ideia do poder pelo mal convencidos convencidos do poder pelo mal inclusive Hitler tinha uma relação com não com o espiritismo mas com a mediunidade muito forte isso a gente pode falar em outro momento isso é muito longo eu sei que você tem um estudo a esse respeito desviar dele voltemos a nossa questão dos anjos e os anjos então são retirados do céu interessante para sempre existe uma tese de um livro do André Luiz acho que é do Gregório a redenção libertação 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 defende a tese quem é que pode ser salvo o Gregório pode ser salvo a questão é essa uma pessoa tão má quando o Gregório pode ser salvo a resposta é sim é sim porque estava lá Matilde que o acompanhou em silêncio durante 150 anos pelo menos encontrando talvez ali dulcificando pacientemente o psiquismo de Gregório para que ele se tornasse permeável a influenciação generosa de de Matilde Giovanni Papini tem um livro interessante sobre a salvação do demônio ele defende a tese de que Deus vai salvar o demônio que não está perdido para sempre segundo a teologia católica mais popular do inferno não se sai nunca o purgatório é temporário mas apenas eternas que aliás nós estudamos também aqui nesta hora no céu e inferno e a ideia portanto é de que o demônio está eternamente preso a isso preso ao mal e com os seus convictos e mais com aqueles que na terra optaram pelo mal aqueles que pela terra estiveram na terra foram tão terríveis tão maldosos tão distantes do bem que perderam a luminosidade mínima e viveram só nas trevas eu falava com a Nádia que eu escrevi um livro da semana chamado Mediunidade Trevas uma discussão exatamente sobre isso sobre a atuação do mal em nosso mundo a atuação das trevas na terra quando nós estudarmos o próximo capítulo sobre os demônios nós vamos aprofundar ainda mais os seus estudos sobre os demônios propriamente e também podemos enveredar pela mediunidade e as trevas isso que também está na contiguidade temática vou fazer só um finalzinho a conclusão desse pensamento que é uma pergunta retórica quando é que você se revolta você se revolta contra a imperfeição do outro ou contra a perfeição do outro contra a perfeição é impossível se revoltar porque é algo tão belo tão maravilhoso isso é um louco se revoltaria contra a perfeição e se Deus é a perfeição então se a revolta não tem sentido nenhum mas você veja José Carlos que nós na vida nossa vida de relação muitas vezes constatamos que o que mais incomoda não é propriamente o defeito do outro é a virtude do outro não é isso? muitas vezes companheiros ficam mais incomodados com a virtude do outro do que com o defeito essa posição esse argumento seu que é também interessante e válido é físico e eu estou tendo a questionar a questão metafísica o demônio de Deus a minha dificuldade você pode se revoltar contra Deus sim, claro contra o hipócrita que vive com a gente aqui que se finge de bom ou até a pessoa boa um Chico Xavier foi tão atacado e quem você conhece que tem as virtudes que o Chico Xavier tinha e no entanto ele é atacado mas eu me refiro a atacar Deus quer dizer é a perfeição máxima é a exacerbação do ataque é o Chico Xavier que ele está falando da divindade e esses anjos então não poderiam ter feito isso logo se trata de um mito e um mito não é uma realidade objetiva embora o Missé Eliade diga algo parecido com isso que o mito é uma realidade mas é uma realidade antropológica o trabalho do Eliade é uma beleza nesse sentido é muito interessante é mito e realidade é um trabalho dele sobre isso então a gente chega à conclusão de que nós precisamos refletir muito sobre isso ter cuidado com a ação das trevas mas não medo delas se você crê em Deus se você entende o conceito de Deus que nós admitimos pelo espiritismo e pelas teologias de outras religiões também a gente tem que ter cuidado com a ação das trevas mas sem medo delas que o medo é também uma paixão eu já ia dizer até porque o medo fragiliza a criatura porque é uma paixão menor e abre uma brecha para a doação da vibração no campo vibratório do outro mas voltando terminando essa argumentação a gente conclui que Allan Kardec está repleto de razão quando ele diz que essa rebelião que essa transformação de anjos bons em anjos maus seria impossível porque Deus é bondade Deus é amor eu não posso nem devo se sou sadio relativamente me rebelar contra a bondade e contra o amor claro a não ser que você seja doente você vai admitir que os anjos eram doentes se eram doentes não eram perfeitos se não eram perfeitos Deus não os criou então só para terminar o que são os anjos em verdade essa é uma pergunta interessante do ponto de vista espírita anjos são espíritos que evoluíram até o ponto que escaparam do kiklos a nanke isso em grego quer dizer roda das necessidades ou seja reencarnações que não reencarnam mais na terra a não ser por missões são missionários mas não são como nós e nós temos isso lá em o livro dos espíritos e em outros momentos da codificação é verdade porque a nossa leitura é puramente espírita então a gente tem sempre se referenciando a doutrina espírita então nesse caso esses espíritos podem ser chamados anjos repare bem o que quer dizer a palavra anjo é uma palavra grega vem de angelos e quer dizer o que mensageiro repare o que que é Emmanuel André Luiz Joana de Anjos esses espíritos não mensageiros do Cristo mensagens velhíssimas todo dia chamando a atenção e leia a bíblia se você tem gosta de lê-la com cuidado e você vai ver que em cada manifestação de anjos tem uma mensagem eles vieram fazer uma mensagem por quê? porque Deus está tão distante de nós do ponto de vista físico da sua realidade em si que ele não pode vir falar com você então ele tem mensageiros eles tem colaboradores é um um deles tipo de co-criadores espíritos espíritos muito evoluídos que os servem no sentido de ajudar a gente sim no sentido de ser servos dele quero água vai buscar quero ambrosia não é nesse sentido subserviência não é isso? é de complementar e ajudar e é pelo consenso é uma é uma reverência do senso mesmo do espírito que reconhece a divindade como o poder supremo mas esse assunto é inacabado mas nós vamos continuar Zé Carlos nós vamos continuar esse assunto e com relação ao item nove que nós acabamos de estudar nós ampliamos você ampliou muitíssimo bem como sempre faz o tema mas então fica por terra a conceituação da teologia católica de que os anjos como uma corte para adorar Deus do ponto de vista da criação de Deus para ser adorado é completamente ilógica portanto irracional e que não encontra nenhum amparo nessa logicidade filosófica e então a doutrina espírita vem trazer essa nova abordagem conceitual Zé Carlos Leal muito obrigada por você estar aqui conosco nós continuamos esse estudo e nós agradecemos a você querido ouvinte por ter estado aqui conosco até o nosso próximo encontro se Deus quiser que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra